Marina Mazzone! Opa, peraí que eu tô tomando água. Tudo aqui ao vivo. Vai, Marina! Olha, hoje eu trouxe uma expressão que eu acho interessante da gente pensar a respeito dela. Na verdade, é um diagnóstico de comportamento, vamos dizer assim, né? Que chama viés de confirmação. Já ouviu falar sobre isso? Viés de confirmação. Pois é, viés de confirmação, o que é? Uma tendência que todos nós temos, tá? Eu, vocês, quem tá nos ouvindo, da gente procurar informação, prestar mais atenção às informações e concordar com as informações que estão de acordo com aquilo que a gente já pensa. A gente tem uma crença de que a gente constrói nossos pensamentos e nossos pontos de vista como se fossem muito neutros, né? E a partir do que a gente vai aprendendo, a gente vai criando um ponto de vista. Mas, na verdade, a gente vai muito mais atrás daquilo que já concorda com o que a gente pensa e vai reforçando essas crenças que a gente já tem, do que, de fato, é um livro aberto, uma página em branco, pra receber todas as informações. E como que isso funciona, por exemplo? Vamos supor assim, você come carne, né, Neto? É. Você come carne. Então, por exemplo... Estou querendo parar, mas... A sua tendência de acreditar em pesquisas e buscar pesquisas que mostram, por exemplo, que comer carne é saudável, que faz bem pro corpo, que é importante, a sua tendência de buscar esse tipo de pesquisa, acreditar, compartilhar e até gravar, lembrar desses dados, é muito maior do que a das pesquisas a respeito do vegetarianismo e do veganismo, por exemplo. Sabe? Isso é com todo mundo, tá? Eu tô dando um exemplo pra gente entender, assim, como é que funciona. Quando a pessoa já pratica aquela... Por exemplo, eu que como carne, vou sempre atrás de informação sobre carne pra reforçar. Ou você vai prestar mais atenção nas informações que vão falar bem do consumo de carne. Você vai gostar mais de profissionais, de nutricionistas que defendam, né, esse consumo de carne, ainda que mais moderado. Então, assim, isso é o que a gente faz no dia a dia. Por que que é isso? É pra me confortar que... Uma desculpa pra falar, não, carne é bom pra saúde? Não, é uma tendência que a gente tem mesmo. Como se fosse, assim, confirmar o nosso ponto de vista. Lembrar que a gente tá certo. Acho que a gente, no fundo, no fundo, a gente gosta de achar que a gente tá certo, né? Com certeza. Ah, tá certo ali. Com certeza. O que eu penso é de verdade. A grande questão é o seguinte. Todo mundo é assim. Só que a gente tem que tomar cuidado pra gente não entrar num nível, assim, de identificação com só aquilo que eu penso e ficar muito inflexível, ficar muito rígido nos pensamentos. E com as redes sociais, as redes sociais, elas vão tornar isso ainda mais intensificado. Por quê? Porque o algoritmo, ele vai oferecer pra você aquilo que você pesquisa, procura, com o que você se engaja, né? Então, assim, a gente tem já essa tendência nossa, que já vem com a gente, no nosso cérebro. A rede social que vai trazer ainda mais conteúdo daquilo que tem a ver com o que a gente pensa, concorda, etc e tal. Por exemplo, eu tava cuidando do cachorrinho Latute. Só de postar umas fotos do Tute no meu Instagram, o Instagram já começou a mostrar pra mim um tanto de vídeo de cachorro. Ou seja, ele viu que eu postei foto de cachorro, ele viu que eu usei hashtag de cachorro. O Instagram tá me dando ali mais coisa daquilo que eu já gosto, que eu tô me engajando. Isso vai reforçar ainda mais essa nossa tendência a ir atrás, a consumir, a entrar em contato apenas com aquilo que já faz parte do que a gente gosta, daquilo que tem a ver com o que eu acredito. E aí, por que eu tô trazendo esse tema? Primeiro, porque é interessante a gente ficar atento a isso, né? A gente ficar, de fato, consciente dessa nossa tendência. Segundo, se eu fico muito rígida nesse tipo de comportamento, se eu só realmente entro em contato com ideias, se eu só ouço pessoas que falam aquilo que eu quero ouvir, a nossa chance e habilidade pra diálogo e conflito vai por água abaixo. Porque como é que eu vou lidar com o conflito? Como é que eu vou ouvir as outras pessoas? Como é que eu vou chegar a acordos se eu simplesmente deleto tudo aquilo que diz algo que não me agrada? Então, eu tô trazendo isso, porque lembra que na vez passada do meu quadro eu falei muito na questão do áudio do WhatsApp, que a gente vai perdendo a habilidade de parar, de concentrar, vai criando ansiedade. Tem comprovação já que se eu ouvir áudio no WhatsApp acelerado, vai te trazendo ainda mais ansiedade, mais estresse, que o cérebro não tá acostumado. Dentro da sua casa, você teve a experiência, né? Pois é. Olha só que coisa. Que eu falei pro Neto, comecei falando assim, que hoje o WhatsApp lhe dá aquela opção pra gente, que você recebe uma mensagem, você só põe o dedo na mensagem, você já põe um joinha. Nem procurar o joinha mais você precisa, né? Você já põe ali automático. Ou seja, a gente vai ficando preguiçosa mesmo, né? Menos esforço pra tudo. Vai tirando... Não é que isso tá errado, mas eu falei pro Neto, eu acho que a gente tem que ficar... Prestar atenção, se isso também vai deixando a gente tão assim... Tá tão confortável, tá tão fácil, que a gente vai perdendo a habilidade de se expressar, de formular o que a gente quer falar, de realmente trazer pras outras pessoas um retorno, ter uma troca, né? Que vai ficando só no joinha, no coração, no sorriso e na gargalhada lá, na carinha da gargalhada. Não é nem o rá, 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 rá. As pessoas não têm mais paciência de nem te ouvir uma história, assim, né? E aí vai ficando tão impessoal, né? Porque às vezes você manda uma coisa, eu te mando uma coisa que é super importante pra mim, você responde lá só com joinha. Eu falo assim, poxa, Fernanda. Legal. Não, não é nem... Dá nem pra falar assim, rá, rá, rá. Não, e a pessoa não coloca o joinha no type lá. Agora é a opção de clicar em cima e o joinha, entendeu? Isso, exatamente. E aí eu tava falando disso. O que que acontece? Horas depois, mandei uma coisa pro meu companheiro, ele me responde com um desigualdade. Eu falei assim, ô, Neto, olha só o que que eu tô lendo. E eu falei aqui ainda na rádio. Você falou, não, né? Falei, não, falei na rádio, assim, na hora que você tava participando, né? Eu falei, eu sou o rei de fazer isso. Mas a pessoa manda um áudio de 3 minutos, eu coloco lá no 2, lá só por cima. Tá bom, obrigado, valeu. Você é o rei que você falou, né? Aí você brigou comigo ainda, falou, não, você tem que ouvir. Completa, é um áudio muito importante. Eu falei que eu gosto de ouvir, porque eu gosto de ouvir a entonação. Eu acho que a entonação de voz, tudo, né? Então você ouve todos os áudios. Eu falei que ouço e continuo ouvindo. Eu ouço o áudio de jeitinho. Pode mandar o áudio de 5 minutos. Pode mandar. Mas aí eu tô trazendo essa questão do diálogo de novo de conflito. Eu acho que tem muito a ver, por exemplo, quando eu cheguei aqui, você tava falando, né, do novo quadro, que vocês vão falar um pouco de política, sem brigar. Gente, diálogo, lidar com conflito, ouvir opinião diferente, conversar, isso é muito importante. A gente tá em momentos cruciais. A gente vive questões sociais que são muito complexas, muito acima de é isso ou é aquilo. É oito ou oitenta. Tem aí uma gama de possibilidades que quanto mais aberta, aberta a gente tiver a conversar, a experimentar soluções, melhor vai ser. Porque a gente não tem resposta pros problemas que estão aí na nossa frente, né? A gente pode ter caminhos que a gente acredita que são caminhos que vão cuidar disso aí que tá aparecendo pra gente. Mas a gente precisa experimentar. E diversidade não significa que a gente vai viver apaixonado, apaixonado, morrendo de amores por todo mundo. A diversidade, ela pode ser bem incômoda, sim, porque ela te desafia. Agora, por isso que é importante a gente ir treinando o nosso ouvido, a gente ouvir, a gente entrar em contato com coisas que não são exatamente alinhadas àquilo que a gente pensa ou que a gente gosta, porque em algum momento a gente vai precisar também que as pessoas tenham uma escuta compassiva e empática pra gente também, viu? A gente também nessa batata, nessa Coca-Cola do deserto todo é que tá aí em cima do... A gente precisa que as pessoas tenham essa paciência, essa tolerância para com a gente também. Só pra chamar uma coisa importante aqui que eu acho que a gente pode voltar a conversar com a Fernanda, eu acho que uma das formas, por exemplo, mais interessantes da gente entrar em contato com pensamentos diferentes e ampliar nossa visão de mundo é pela arte. Eu acho que teatro, exposição... Eu vou muito ao Tate Modern e esses dias... E o Tate Britain também tava lá esses dias vendo umas coisas, umas instalações, e falei assim, gente, como é fascinante eu ter contato com... com propostas que são tão diferentes daquilo que eu aprendi na escola a respeito de arte e que me ajudam a ampliar tanto, sabe? O entendimento do mundo, me abrir pra... Não praquilo que eu necessariamente acho bonito, mas perceber que tem aquilo... Tem algo ali que pode dialogar comigo e como eu sinto com relação a isso, sabe? Eu acho que a arte... Acho que a gente tem que valorizar muito a arte porque a arte, ela é um campo, assim, de expressão, de reflexão e de experimentação maravilhosa. de experimentação maravilhosa. É um campo, assim, de experimentação maravilhosa. de experimentação maravilhosa.